Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegantes Costuras, falando um pouco mais desse vídeo que a gente fez ao vivo na sexta-feira. Agora a gente já começou, já iniciou os trabalhos logo de manhã. Vamos lá pessoal, dúvidas que surgem, tá? Por exemplo, esse patch aqui, pelo que a gente entendeu, ele vai ficar mais decidinho ali, vai ficar costurado aqui nesse sentido. Claro que a gente vai alinhar, acompanhando a linha branca, mas a gente tirou essa dúvida com a pessoa, tá aguardando ela responder, ok? Agora uma outra dúvida também, a pessoa fez os patches na mesma ordem, certo? Então até aí perfeito, porém, digamos que assim, acho que dá para vocês perceberem. Esse shell aqui, ele está acompanhando a parte externa do braço, como se fosse o tríceps, a parte de trás, ok? A hora que a gente for colocar o mesmo, está igual, do outro lado, no outro braço, que o motociclista quer, olha aqui ó, está dobrado, claro, mas olha lá, aí o shell não vai estar na mesma parte ali, deveria ser aqui o tríceps, ele vai estar aqui na parte interna do braço, no bíceps, então ele deveria ter sido feito assim, a não ser que não haja nenhum problema. Então pessoal, qual que é o diferencial? A Sirlene mesmo, a nossa supervisora, ela que cuidou do caso, e ela veio aqui nos chamar, aí eu entrei em contato com o cliente agora. Então a gente não vai passar a costura, seria fácil para a gente, não é prático, é o que mandaram, é o que dá e tchau. E que se lixe o cliente, não. A gente para tudo que está fazendo, agora ela vai fazer os demais pets, que não tem erro, para ficar aguardando o cliente decidir. Se de repente ele vai fazer uma emergência, do outro lado, esquerdo, direito, ou se ele vai permanecer com esse mesmo, sem se preocupar com esse detalhe aí, da escrita estar de um lado para fora e o outro para dentro. As duas estão perfeitas, super bem feitas, né? A diferença é que realmente, uma ficou para o lado interno do braço e a outra para o lado externo. E outras dúvidas vão surgir, pessoal, a gente para, a gente liga para o cliente, então é como sempre falam na elegância aqui, o que a gente valoriza muito? O tempo, tá? Não é pegar a tesoura e passar, ah, eu acho que é assim. As próprias costureiras, é algo que a Tati sempre fala com elas, meninas, na dúvida, parem tudo, não executem, me chamem, e se eu que atendi e tal, caso tenha sido eu, você não chama quem atendeu, às vezes a nossa supervisora Sirlena, a outra supervisora Rose, e se elas também tiverem dúvida, elas param o que estão fazendo, elas vão ligar para a cliente, já aconteceu, a cliente falou, olha, Tati, nem eu lembro, faz o seguinte, faz do seu jeito. A Tati falou, não, se você não se importar, vamos fazer uma prova, dá para você vir aqui para a gente ver o melhor jeito? Ah, dá sim, Tati. Então é isso, pessoal, não economizar no tempo. Tudo que, quando economiza tempo, dá besteira. Tá? Então agora a gente vai... Olha aqui, ó, que legal, estou falando com vocês, e o Lê, gente boa pra caramba, acabou de responder, estou lendo aqui no WhatsApp. Sérgio, é assim mesmo, com esse espaço para a linha. Vamos ver agora se ele vai responder, ou seja, com esse espaço para a linha, pessoal, deixa eu pegar o patch aqui. Pelo que eu entendi, é isso aqui, ó. Depois eu vou ler direitinho as mensagens. Agora eu vou entender se ele vai... Não tem problema de ficar um para o tríceps e o outro para a parte interna. Certo, pessoal? Um abração para vocês aí, uma ótima semana, a gente fica sempre à disposição de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!